Faltou energia elétrica em toda a cidade, mas isso não tirou o entusiasmo da festa e os prêmios foram entregues à luz dos lampiões. Meu nome é Herculano. Estou sabendo de você. O Gramado tem uma importância histórica porque nasce justamente na década onde o cinema brasileiro chega ao seu auge no país. Vários acontecimentos da história do Brasil acabaram se refletindo aqui no festival. O festival de Gramado acontece de forma ininterrupta, prestigiando, valorizando, fomentando a cultura do audiovisual e a cultura cinematográfica do nosso país. E aqui no Festival de Cinema de Gramado, o dia de homenagem a um grande ator brasileiro. E o Festival de Cinema de Gramado chega ao seu sétimo dia, com muita movimentação de realizadores, jornalistas, apreciadores do cinema e turistas que lotam a cidade da Serra. E quem está por lá acompanhando tudo é a Dalva Bavaresco. Então vamos saber como é que está o clima por lá. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo. Voltamos a falar ao vivo aqui direto de Gramado. Estamos no Tapete Vermelho, mais uma vez, onde estão chegando os últimos convidados que vão participar da sessão das sete horas da noite. Vocês podem ver o Tapete Vermelho fica aqui na Rua Coberta, que também abriga diversos restaurantes. Muita gente já jantando por aqui. Tempo bom, temperatura agradável, mais ou menos na casa dos 18 graus. E amanhã promete chegar até aos 27. Vai fazer calor aqui na Serra Gaúcha. E o Festival de Cinema está entrando na sua reta final. Estamos no sétimo dia, com uma programação bastante intensa, que hoje teve debate, lançamentos de livros, cinema nos bairros, mostra infantil e principalmente uma homenagem a um dos maiores atores brasileiros. Estou falando de Antônio Pitanga. A gente fez uma entrevista com ele e logo mais traz mais detalhes sobre as homenagens do dia. Mas antes disso, quero dar uma palhinha sobre o que esperar dos filmes em exibição nesta noite. E quem comenta é Renato Martins. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite aos nossos amigos da TVE. Olha, hoje é a noite dos estreantes. Estreantes em longa. Tantos os realizadores do uruguaio, do filme uruguaio Elu Sereno, que nós vamos ver hoje, já fizeram curtas, foram premiados, premiadíssimos por curtas, mas nunca tinham feito longa metragem. E a Caroline Leone é estreante brasileira no Pela Janela. A mesma coisa, a mesma trajetória. Ela já fez curtas também, mas é a experiência primeira dela com longa metragem. Por isso, nós vamos ter uma observação muito atenta em cima desses dois filmes de hoje. Mais detalhes, Renato. A gente traz isso aí ao longo do panorama, que hoje também vai ter uma entrevista para falar sobre a participação feminina no Festival de Cinema de Gramado e no cinema brasileiro como um todo. A gente volta em seguida. Ok, até já, Dalva. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs, a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural NetClaro EGR E Governo do Estado do Rio Grande do Sul Todos pelo Rio Grande E hoje foi dia de homenagem no Festival de Cinema de Gramado. E é pra lá que vamos mais uma vez falar com a Dalva Bavaresco. Dalva? Prometi mais detalhes, Fernanda, e volto trazendo esses detalhes da homenagem prestada hoje ao ator Antônio Pitanga. Ele que recebe logo mais às 9 horas da noite o troféu Cidade de Gramado, pelo seu trabalho e também pela contribuição dele para o Festival de Cinema. Mas deixa eu contar um pouquinho mais da história do Pitanga. Além de pai da Camila Pitanga, também atriz, ele tem uma história de cerca de 60 anos no cinema brasileiro. Ao todo são 50 filmes, o primeiro lá em 1960, e na TV quase 40 produções. É um dos ícones do cinema novo, trabalhou muito com o Glauber Rocha. E hoje ainda teve a oportunidade de assistir, de ver aqui no Festival de Cinema, numa das mostras paralelas, um filme, um documentário que conta a história da sua vida. Se chama Pitanga e tem direção da filha Camila e também do Beto Brant. É uma simpatia o Pitanga. A gente agora há pouco participou de uma entrevista coletiva em que ele falou sobre esse prêmio e um pouquinho sobre a sua vida. A gente roda a seguir então essa entrevista. Emoção, emoção que te mexe na sua estrutura física, emocional, ainda mais que eu acompanhei essa cidade recebendo, abrindo as portas para toda uma geração do cinema brasileiro, para toda uma brasilidade que nós requeríamos, de uma democracia justa e correta, quando os momentos mais difíceis do país, aqui, que era exatamente a nossa casa. Então ela representa muitas lembranças, muitas afirmações e muitas coisas hoje, por exemplo, que com tristeza, todas essas lutas, eu vejo e percebo que a gente vai ter que fazer tudo de novo. Eu acho que enquanto a gente sentir que são atores negros, a gente vai demorar muito a entender a importância cidadã de um ator, de uma atriz. O que tiver, sendo sempre, tiver reservado para mim, minha participação enquanto eu seja um ator negro, é muito pobre. Eu acho que se você vai contar uma história de Zumbi dos Palmares, você vai contar uma história de Lima Barreto, claro, Lima Barreto era um escritor negro, mas se você vai falar da dramaturgia brasileira, seja na televisão ou no teatro, principalmente na televisão ou no cinema, no audiovisual, O ator não tem cor, o ator é ator, não pode dizer assim, um ator branco, chama aquele ator branco, você está entendendo? Então, enquanto tiver essa pobreza de pensamento, nós estaremos sempre aquém. Ainda falando sobre essa questão da negritude, na entrevista coletiva ele destacou que não se considera do movimento negro, mas sim um negro em movimento. Renato, merecida homenagem, né? Merecidíssima, né? Antônio Pitanga participou de grandes filmes como O Pagador de Promessas, por exemplo, em 1962, que ele lembrou hoje, nessa visita que ele fez ao Museu do Festival de Cinema de Gramado, né? E falou pra gente isso, O Pagador de Promessas foi o único filme brasileiro a chegar em Cannes e ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então, ele se confunde com a história do cinema brasileiro. É um grande ator, né? É um ator negro que enfrentou muita discriminação, ele contou isso pra nós hoje também, né? Mas, com o cinema, ele conseguiu elevar a figura dele, impor uma série de coisas, uma série de lutas, e ajudou dezenas de milhares de outros atores negros do cinema, do teatro, da televisão. É merecidíssimo, ele está muito feliz de estar aqui em Gramado, e ele vem sempre a Gramado, nas piores horas de Gramado, nos piores momentos do festival, né? Quando o festival estava em baixa, sem dinheiro, sem filmes, o Antônio Pitanga estava aqui. Então, ele merece ser homenageado essa noite. É isso aí. Bom, a gente volta ainda hoje, trazendo mais comentários e detalhes sobre os filmes que estão rolando no festival, e ainda uma entrevista sobre a participação das mulheres em Gramado e no cinema brasileiro. Fernanda. Ok, até já. E agora a gente volta a Gramado para saber mais sobre os filmes que foram destaque na noite de ontem. É contigo, Dalva. Fernanda, voltamos a falar de Gramado, aqui em frente ao Palácio dos Festivais, onde neste momento acontece a exibição de filmes. E na noite de ontem, os destaques foram dois longas, um argentino e um brasileiro. Quem viu tudo foi o Renato Martins. Renato, a sua avaliação das noites de ontem? Olha, eu estou aqui para falar a verdade. A gente não precisa agradar ninguém, nós estamos aqui para fazer jornalismo, e a avaliação dos filmes de ontem, ela não é nem um pouco longe da tragédia, mas são filmes complicados, filmes um pouco difíceis. Sinfonia para Ana, que é o argentino, eu tinha uma expectativa muito maior de ser um filme um pouco mais maduro. Embora tenha um filme que tenha sido premiado em Moscou, ele tem uma fotografia belíssima, ele é um pouco escuro, ele transita entre o colorido e o preto e branco, mas alguns cineastas argentinos não conseguem, assim como os brasileiros dos anos 70, 80 e 90, não conseguem se livrar do estigma de filmar sobre a questão política, e sobre a questão do golpe dos anos 70 na Argentina. Esses diretores, dois diretores argentinos, eles viveram no Colégio Nacional de Buenos Aires, sim, casos de alunos desaparecidos lá durante o regime político. Então, eles fizeram curta, inclusive, sobre isso, transpuseram para essa história de amor passada no colégio, né? Então, é um filme irregular, mas não é um filme ruim, mas está longe de ser um filme bom. E sobre o brasileiro? O que a gente pode falar da Fera na Selva? É, eu fiquei um pouco entristecido porque eu vi uma peça filmada, né? E toda vez que se filma teatro, é muito complicado, muitas vezes não dá certo, quase nunca dá certo. O Paulo Betti está com a entonação teatral da peça do R. James, que os dois fizeram há 20 anos atrás no palco do teatro. Ela está melhor que ele, inclusive, pode ganhar o Kikito de melhor atriz, mas o filme não deve ganhar o Kikito. Ok, Renato, no próximo bloco, voltamos trazendo as informações dos filmes de hoje. Fernando, voltamos contigo. Ok, aguardamos vocês logo mais, então. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E saiba quais os longa-metragens que serão exibidos hoje no Festival de Cinema de Gramado. Você de casa tem acompanhado nos últimos dias uma cobertura especial do Festival de Cinema aqui na TVE. E você já deve ter notado que este ano o festival está com uma participação expressiva de mulheres na produção. E é isso que a gente vai ver com a Dalva. É isso mesmo, Dalva? Exatamente, Fernanda. Uma participação bastante expressiva, porque dos 44 filmes que estão concorrendo nas mostras competitivas, 12 deles têm a direção de mulheres, pelo menos a participação, às vezes junto com um parceiro, um colega, né? Mas estão presentes na direção. Dos longas, dos sete longas da Mostra Competitiva, quatro têm mulheres na direção. E além de elas estarem presentes aí na realização dos filmes, elas também estão presentes na temática. A diretora Laís Bodansky, por exemplo, que fez o filme Como os Nossos Pais, que foi rodado no fim de semana. Esse filme, ele fala especificamente de uma temática feminina. E hoje à noite, um dos curtas que está sendo exibido, que abriu aqui a sessão da noite, foi Cabelo Bom, que fala das pressões estéticas com relação à mulher negra. Então, temos bastante temas femininos. E quem entende bastante desse assunto também é a Luciana Tomasi, produtora de cinema, que vem amanhã com o filme Bill, né, Luciana? O que a gente pode falar das mudanças nesse ano, a participação feminina aqui em Gramado? É, já dá pra ver que aumentou bastante, porque a mulher, principalmente a gaúcha, sempre esteve atrás do diretor, atrás dos roteiristas, carregando o piano, né, que é na produção. As mulheres fazem produção. Atualmente, está aumentando muito o número de diretoras e roteiristas. E nessa edição do Festival de Gramado, já dá pra sentir consideravelmente essa mudança. E no cinema brasileiro, o que falta? Porque as mulheres tenham mais participação. É um universo ainda muito machista esse do cinema? Não, o que falta é as mulheres realmente estudarem nas faculdades, entrarem, terem gosto pelo cinema, né? Assim, não existe uma discriminação que tu sente num set ou num edital para os homens. Isso não existe. Mas tem que aumentar. As mulheres estão mais ligadas, que elas podem dirigir, que elas escrevem maravilhosos roteiros, né? Filme Bill amanhã, então? Filme Bill amanhã, vai vir muito o pessoal da equipe, do elenco de Porto Alegre e do resto do país. São Paulo, Rio, muita gente vem a Gramado amanhã. Lembrando que é a única produção gaúcha participando dos longas, da Mostra de Longas, né? Esperamos representar bem o Estado, né, no Bill, mas acho que não vamos decepcionar. Ok, Luciana, muito obrigada. E ainda pegando esse gancho aí da participação feminina no festival, a gente ouve agora a entrevista de uma das diretoras, Caroline Leone, que está com o filme Pela Janela em exibição hoje. Eu acho que o potencial da história é que ela é uma história que pode acontecer com qualquer um e ela tem um queijo em uma universalidade, né? Quer dizer, como você se ressignifica na sua vida com o passar do tempo, né? Então fala sobre envelhecimento, fala sobre o que significa ser útil para a sociedade, o que significa o trabalho para o nosso mundo. E, enfim, isso daí é uma coisa que não é nem só feminino, é universal totalmente, né? Mas o filme conta a história da Rosália, que é uma mulher de 65 anos, trabalhou 30 anos numa fábrica e ela é demitida e isso deixa ela meio sem chão, bem sem chão. E o irmão, vendo ela nessa situação de depressão, decide levá-la com ele numa viagem até a Argentina. Então eles fazem sua viagem de carro e chegando lá ela fica sozinha na cidade, né? Então é uma mulher que, pela primeira vez na vida, experimenta o mundo, ela e o mundo, né? Sem o intermédio do trabalho. No caso do meu filme, era uma coprodução verdadeira, porque então não era só uma coprodução comercial, né? Para unir forças e conseguir fazer um filme, mas ela era necessária, né? Por conta da própria característica do filme, né? Ele é filmado, a maior parte do filme é filmado lá. Então a gente usou muito, a gente tinha equipe argentina, enfim, é realmente binacional o filme. Eu acho que é super perigoso a gente falar sobre um olhar feminino, porque acaba fazendo um novo nicho de discriminação. É como se... eu prefiro falar em diversos olhares. Então é muito importante o cinema ter diversos olhares. Uma mulher não necessariamente só pode fazer um tipo de filme, né? Porque quando a gente começa a falar do olhar feminino, sempre rola uma estigmatização. Como a mulher só pode fazer um filme de drama ou um filme romance e tal. Sendo que nosso olhar é múltiplo e amplo e, na verdade, tem a ver com a individualidade, né? Então quanto mais diversas são as presenças de diversos olhares no cinema. Então negros, mulheres, pessoas de diversos lugares do país, não só São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto mais diverso, mais interessante fica. Pela Janela, então, que vai ser exibido logo mais às 9 horas da noite. Renato, seus comentários. Pois é, o Pela Janela, então, a gente está com uma boa expectativa da Caroline Leone estreando, depois de fazer os curtas, estreando em longa, mostrando uma espécie de um whole movie. Acho que lembra um pouquinho de Thelma e Louise, né? Dessa viagem dela do centro do país até Buenos Aires, nessa co-produção Brasil. E a Argentina deve ser bem interessante também. E depois temos o Latino, né? É, que está já rodando aí dentro. El Sereno, filme latino dessa noite. Vamos falar rapidinho, então, para poder ver o El Sereno, que é mais Uruguai, o segundo dessa amostra competitiva. Eu me lembro que eu vim aqui, Dalva, no Festival de Gramado, um tempo que o Uruguai fazia um ou dois filmes por ano. E o Uruguai agora está fazendo muito filme, quase tanto quanto a Argentina. E a gente está vendo bons filmes uruguaios. O El Sereno é uma espécie de um suspense, que é um gênero muito difícil de se encontrar aqui no Festival de Gramado. Tem muito em curta. Suspense tem muito em curta. Agora, longa de suspense. E eu estou extremamente curioso para ver, realmente, El Sereno. Vou liberar, então, para você assistir. Tem também reprise amanhã, né? Quando a gente perde, eu gosto de ver. Quando a gente não consegue ver, a gente vem na reprise para comentar sempre. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã. Destacando que amanhã a gente vai falar sobre os 45 anos do Festival de Cinema de Gramado. Temos mais espaço aqui no programa com diversas entrevistas. Não perde. Fernanda, com você. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. E você de casa fica agora com o Debate TVE. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto